Olá, amigos da história, estou de volta. A história do cinema brasileiro pode ser dividida em épocas muito distintas que, de certa forma, moldaram as produções nacionais no decorrer, então, de mais de um século da sétima arte no país. Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem, então, os primeiros filmes, o domínio de Hollywood, o surgimento do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo, a Embrafilbe, a crise dos anos 80, a retomada e a pós-retomada. A história do cinema no Brasil começa, então, em julho de 1896, quando ocorre, então, a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema, então, teve início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi, então, a saída dos trabalhadores da fábrica de Lumiere, dos irmãos Lumiere. Inicialmente, o cinema era mudo e somente na década de 1930 surgiu, então, o cinema falado. Selos, em homenagem ao cinema brasileiro, exibem, então, as imagens de Adhemar Gonzaga, Carmen Miranda, Carmen Santos e Oscarito. Em 1897, depois, então, da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta, então, ao público, na capital carioca, por incentivo, então, dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram, então, os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram, então, gravações da Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal Segreto realizou, então, uma filmagem na cidade de São Paulo, durante, então, a celebração da Unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo, então, teve sua primeira sala de cinema, chamada de Biju Teatre. Um dos problemas iniciais, então, da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907, com a implantação, então, da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números, então, de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. No início, os filmes eram, então, de caráter documental. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresentou, então, sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileira, com duração, então, de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido, então, o primeiro longa-mentragem produzido, então, pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de duas horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ocorreu, então, uma crise do cinema brasileiro, o qual foi dominado, então, por produções dos Estados Unidos, cinema de Hollywood, enfraquecendo, sim, o cinema nacional. No entanto, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atingiu grande expansão, como as publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e Cinearte, e ainda com produções que se espalhavam por vários cantos do país, denominando os ciclos regionais. Foi na década de 30, então, que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. Nascia, então, o primeiro estúdio no Brasil. As produções mais importantes desta época foram, então, Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 33, de Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de Humberto Mauro. Atlândida e as Chanchadas Na década de 40, surgiu, então, os gêneros das chanchadas, filmes cômicos musicais de baixo orçamento. Este estilo despontou, juntamente, então, com a Companhia de Cinema Atlândida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Penelon e José Carlos Burles. Os principais atores da Atlândida foram Oscarito, O Grande Otelo, Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, de 41, Tristeza, Não Pagam Dívidas, de 44, Carnaval no Fogo, de 49, entre outros. Em 1949, foi criado, então, o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso do estúdio. A Vera Cruz representou o marco na industrialização do cinema nacional. Nesta época, teve destaque o filme O Cangaceiro, de 53, o primeiro filme brasileiro, então, a ganhar o Festival de Cannes. Já no ano de 54, quando a Vera Cruz faliu, surgiu o primeiro filme brasileiro, a cores Destino em Aporos, de Ernesto Remani. Vale lembrar que, em 1950, foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na TV Tupi. De caráter revolucionário, o cinema novo se consolidou, então, nos anos 60, focando nas temáticas de cunho social e político. Na década de 50, foram produzidos filmes considerados percussores do cinema novo, como, por exemplo, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo, destacam-se as produções, então, do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, e o Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro, de 68. Mais tarde, em fins da década de 60, início da década de 70, surgiu, então, o cinema marginal, denominado, também, de Udgrude. As maiores produtoras dessa vertente foram Boca do Lixo, em São Paulo, e Belair Filmes, no Rio de Janeiro. Essas produções estavam bastante alinhadas, então, com o movimento da contracultura, ideologias revolucionárias, e também com o tropicalismo, movimento musical que ocorria na mesma época. No entanto, o cinema marginal sofreu grande censura por parte do regime militar, que se instaurava no país. Essa vertente foi baseada, então, no cinema experimental de caráter radical. Um filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, de 68, dirigido, então, por Rogério Sangazerla. No ano de 69, foi criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que permaneceu até 1982. Fundada em pleno contexto, então, do regime militar, o governo apoiou a ideia, com a finalidade de usar o cinema como importante ferramenta de controle estatal. Neste contexto, o Estado, então, financiou as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. No começo dos anos 70, em São Paulo, as produções, então, de baixo custo do movimento Boca do Lixo, contribuíram, então, para a realização das pornochanchadas, baseada, então, nas comédias italianas e com forte teor erótico. Esse gênero teve enorme destaque na década, fazendo, então, grande sucesso comercial no Brasil. Como exemplo, temos a película A Viúva Virgem, de 72, do cineasta Pedro Carlos Rovai. A pornochanchada, no entanto, sofreu um enorme declínio na década de 80, perdendo sua audiência para os filmes, então, pornográficos que ganhavam cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, do cineasta Bruno Barreto, fizeram bastante sucesso. Dona Flor e Seus Dois Maridos teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédias com a turma dos trapalhões atraíram milhões de pessoas. Com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação, então, de locadoras marcou essa década no país. Nesse momento, o fim do regime militar e o despontar de uma crise econômica levou o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assisti-los. Na década de 80, merecem destaque O Homem que Virou Suco de 1980 de João Batista de Andrade, Jango de 84 de Silvio Tandler e Cabra Marcado para Morrer de 84 de Eduardo Coutinho e Pichote, A Lei do Mais Fraco de 1980 de Ecto Babenco. No final de 1980, em 89, foi lançado o documentário Ilha das Flores de Jorge Furtado, que também marcou época. Com a chegada de Fernando Collo no poder, a crise se agravava. Além das privatizações, o novo presidente extinguiu o Ministério da Cultura e acabou com a Embrafilme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Assim, foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganhou força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresceu e foram criados diversos festivais no país. Foi criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação à Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começou a sair da crise com a produção de filmes como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 94, de Carla Camurati, o primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. Nesta década, merecem destaque também as produções de O Quatrilho, de Fábio Barreto, O Que É Isto, Companheiro? de 1997, de Bruno Barreto. Vale lembrar que Central do Brasil de 1998 marcou história no cinema brasileiro, dirigido então por Walter Salles. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquiriu novamente reconhecimento no cenário mundial com diversos filmes indicados então para os festivais e Oscar, como por exemplo temos Cidade de Deus de Fernando Meirelles, Carandiru, de Ecto Babenco, Tropa de Elite, de José Padilha, Enquanto a Noite Não Chega, de Beto Souza e Renato Focão, entre outros. Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta de Ana Mulerte também fez bastante sucesso. A criação da Embrafil, uma empresa brasileira de filmes em 69, teve então o objetivo de financiar as produções cinematográficas que se alinhassem às exigências do governo militar. Sob o controle então do Estado, uma indústria nacional passou a se estruturar regularmente pelo Conselho Nacional de Cinema, com o Cine. A ideia era promover uma conquista de mercado pelo cinema brasileiro ou pelo menos para os filmes que fossem aprovados pela censura. A exibição de longas nacionais nas salas de cinema de todo o país também foi estimulada, o que culminou então em algum sucesso de bilheteria, incluindo Dona Flor e seus dois maridos, 76, de Bruno Barreto, cujo recorde de público foi de 10 milhões de espectadores. Foi então superado apenas em 2010 com o lançamento de Tropa de Elite 2 de José Padilha. As comédias dos trapalhões também atraíram milhares de pessoas aos cinemas naquela época. Segundo Luciene e Pisoquero, as crises econômicas e políticas que abalaram o país desde 2016 com ameaça então de extinção do Ministério da Cultura acabaram então surtindo efeitos negativos sobre as políticas de fomento público. A boa notícia é que o meio digital proporcionou uma democracia em termos de produção em custos e a partir de 2013 os canais por assinatura teve então obrigação de exibir conteúdo nacional e produção independente em horário nobre regulamentada então pela lei 12.485 além disso seguiram as negociações sobre o streaming para o conteúdo audiovisual brasileiro completou a professora. O cinema brasileiro teve uma data comemorativa que serviu então para valorizar a rica produção cinematográfica de nosso país esta data celebrada anualmente em 19 de junho fazendo referência a filmagem da Bahia Guanabara por Afonso Secreto quando então retornava da Europa em 19 de junho de 1898. A maior parte deste conteúdo foi extraído então do site Toda Matéria escrito então por Laura Aydar ela é licenciada em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista e formada também em Fotografia. Este foi o vídeo de hoje obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho até o próximo eu voltarei! E ativar o sininho